É do ex-governador Franco Montoro a máxima de que as pessoas não vivem na União nem nos estados e sim nas cidades. E na hora de votar nas cidades, o eleitor pensa no quê? Talvez o verbo seja outro, pois nem sempre o voto é razão pura. Sim, valores morais ou ideológicos têm peso nessa equação. A divisão de uma sociedade em valores e opiniões divergentes não é um problema em si. Ao contrário, muitas vezes é nos movimentos pendulares de um espectro ao outro que surgem avanços e soluções perenes. Basta citar o Plano Real e o Bolsa Família para lembrar que o Brasil tem exemplos na sua história de consenso e continuidade em torno de políticas não só públicas, mas republicanas. O problema é quando uns ameaçam normalizar a eliminação total do adversário enquanto disputam uma eleição e das instituições que constituem uma democracia quando são derrotados. Para isso, não há instrumento mais eficaz do que o mau uso da tecnologia para disseminar desinformação, o grande risco para 2024 e para os próximos dois anos na avaliação do Fórum Econômico Mundial, que também vai ser um tema da edição de hoje. Mas voltando às eleições nas cidades, elas podem ser polarizadas entre esquerda e direita ou entre grupos políticos rivais, entre modelos de gestão de escolas e postos de saúde diferentes, entre foco no trânsito dos carros ou no transporte público. Nas eleições municipais pode-se até pegar carona na polarização nacional, mas não há como ignorar o dia a dia e as condições de cada cidade, pois é nelas que as pessoas de fato vivem.